Olá, passando aqui rapidinho de novo para dar mais uma dica, dividir com vocês mais uma dica incrível. Essa dica dessa vez é sobre o Google Classroom e é como a gente pode verificar o nosso status de conclusão das atividades. Como é que a gente verifica isso? Eu vou ter que entrar lá em atividade uma por uma e ver se eu já cliquei em concluído ou cliquei em entregue? Não, não precisa. Então, eu tenho uma página aqui inicial do meu Google Sala de Aula com alguns cursos onde eu sou facilitadora e outros que eu estou como aluna. Vamos olhar esse aqui da certificação de Educado Maker, por exemplo, ele tem esses dois ícones aqui na barra de baixo do curso, tá? E o ícone que nos interessa é esse íconezinho aqui, ó, parecendo um crachazinho, como se fosse o nosso crachá de acesso ao curso. Eu vou clicar nele e ele vai exatamente exibir todo o meu relatório de desempenho dentro desse curso enquanto aluna. Então, eu tenho algumas atividades que já foram devolvidas, ou seja, que eu já cliquei em concluir. Tenho algumas atividades pendentes e tenho algumas atividades que me foram atribuídas, mas que eu também ainda não devolvi. Qual a diferença de pendente e atribuído? Pendente é quando tem uma data de entrega e essa data já venceu. Atribuída, quando ela me foi atribuída, não tem uma data de vencimento para essa atividade, um deadline ou uma data de entrega, mas eu ainda não cumpri a atividade. Então, a gente tem esses três status aqui. Você clicando aqui, ele vai te levar para a atividade para você executá-la. Outra forma de verificar também é você entrando na aula, nas atividades, tá? E vendo os íconezinhos, ó. Então, se você olhar aqui, as atividades que estão em verdinho são aquelas que eu ainda não cumpri. As que já estão cinza já foram cumpridas. Então, eu tenho duas cinzas aqui, já foram cumpridas. Essas aqui são só materiais de leitura, então não são atividades, também já estão cinza. Mas aquelas que estão coloridinhas, faltam eu finalizar ou, se eu finalizei, falta eu clicar em concluído. É algo que a gente também não pode esquecer. Ao terminar a tarefa, você tem sempre que lembrar de clicar em concluído, ok? Então, essa é a dica de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido e que ela tenha ajudado vocês. Tchau e até a próxima!